A música de fotos sobre o Reis O cantão foi o meu albedir E no título A Cába e a minha mãe A tua vida Foi sem farina Começaste de pequenina O recado da liberdade E no afaste eu peguei A revista ganhar o pão Precente e escoitei E no afaste eu peguei A revista ganhar o pão Precente e escoitei Porque eu amaste todos E no afaste eu peguei O amor e o pão E no afaste eu peguei 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 Com a presença, vou dedicar este fato que vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos que, felizmente, vêm aqui tocar todos os pintos à parte. Vou cantar a Igreja de Santo Estevão, portanto, um fato de vitória dos fabricantes em si. Ninguém dedica aos músicos e os músicos que começam. Uma salva de palmas. Na Igreja de Santo Estevão, João Cruzado, João Cruzado, João. Com a presença, vou dedicar este fato que vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Com a presença, vou cantar a seguir a estes dois excelentes músicos. Sempre estive com o peito no peito Desse vento quente de alfébola Quase me abançoar Seu voto em áudio cruzeiro Teres batistas de feina Que sabe Que Estar o fado Que voltei ao teu cruzeiro Teres batistas de feina Que sabe 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 Que sabe